E aí galera, tudo beleza? Rogério Carvalho aqui com vocês e hoje eu resolvi fazer um vídeo com conteúdo um pouco diferente, resolvi falar sobre pedais. Eu montei aqui um set destinado a gravar algumas coisas de clássico rock e fazer alguns shows. A onda aqui é uma onda meio assim Eric Gades, Robin Trauer, Frank Marino, essa praia assim. Então eu vou mostrar como é que eu estou usando cada um dos pedais aqui e de repente tocar alguns exemplos para vocês ouvirem o som. O outro pedal aqui é um Wawa Cry Baby, né? Vocês conhecem, né? E aqui eu estou usando ele como um efeito de Wawa mesmo. E aí Vamos ouvir aqui como é que soa um pouquinho o Univibe, né? Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui. O outro pedal que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o FUS, né? Ele aqui tem duas utilidades. Eu estou usando ele simulando o FUS FACE, mas também simulando o Octafluid. Vamos ouvir o primeiro som do FUS FACE. O FUS FACE. O FUS FACE. O FUS FACE. Beleza, agora o som dele é o Octafluid. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O FUS FACE. 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 Beleza. E como eu disse antes que o PowerStack está funcionando como um pre-ample, né? Eu vou ouvir. Agora vou botar só o som deles para vocês ouvirem como ele está timbrado. Apenas para dar aquela sujeirinha, né? Vamos lá. beleza e último é pegar aqui é o td7 que é que ele está configurado para só como um delay e reversa né como se como era antigamente daqueles 60 aqueles solos que se fazia e depois tocava a fita ao contrário né bem assim louco assim bem bem psicodélico vamos ver como é que sou aqui a a a a a a a E aí é só galera só foi é o set queria mostrar para vocês espero que tenham gostado se você não é inscrito no canal inscreva-se compartilhe e curte os vídeos e ajude o canal crescer então até o próximo vídeo um forte abraço tchau tchau